Quando a gente tem um ambiente mais diversificado, com diversos tipos de plantas, diversas genéticas, diversos tipos de insetos, as populações tendem a se manter controladas. O inseto vai estar lá presente, a planta espontânea vai estar lá presente, só que ela não vai dominar todo o campo a ponto de comprometer as outras plantas. Mas na agricultura a gente faz uma adaptação, traz as plantas para próximo da gente. E a gente quer que tenha o máximo possível da planta que a gente gosta, por interesse da beleza, por interesse do alimento, por diversos motivos. E quando a gente aumenta essa população geneticamente próxima ou idêntica, a gente favorece ao desequilíbrio. Então a gente acaba chegando numa população que a gente considera praga. E as doenças das plantas, ela não necessariamente é causada por um ser vivo. A falta de nutrientes é considerada também uma doença, uma doença abiótica. O mais comum é a deficiência em potássio. O potássio é um nutriente que se perde com facilidade no solo. Se choveu bastante, ele é lavado para as áreas mais profundas. Porém, ele é um nutriente muito aproveitado pela planta para a produção do fruto. Na falta de potássio, ela tem um desenho característico, olha. Saindo da borda para o centro. Da borda para o centro. Você vê aqui os limites onde o sintoma começa a aparecer. Ele tem um desenho que lembra um pouco um dente de serrote. Você observando esse desenho, você sabe o que é a deficiência em potássio. Aqui a gente tem uma folha com sintomas de cilha toca negra. A fase inicial de contaminação são manchas da cor de ferrugem que vão seguindo o sentido da nervura. E quando você percebe na parte superior que a mancha ficou necrosada, Essa é a fase em que o fungo começa a soltar os seus esporos. Então, quando a gente faz o corte, a gente tende a depositar a folha assim, justamente para que menos esporos possíveis possam estar se espalhando. Existem outras doenças que não são preocupantes economicamente. Que é o cladosporium, que seriam essas manchas escuras aqui. É muito comum em local sombreado. Bastante sombreado as últimas folhas. Onde você encontra ali uma umidade atmosférica maior. E existe também a degutoniela. São pontos bem no centro da folha. Pontos escuros. E pouco preocupantes em se manejar. Que é a mancha de cordano. Ela lembra uma cilha toca amarela, só que ela é maior. E a diferença é que ela tem esse anel aqui, ó. Bem desenhado no meio da mancha. É um besouro pequenininho. Parece um vicudo. Ele é muito esperto assim. Você mexe nele e finge de morro. O dano maior que ele causa é por meio da broca. Broca da bananeira, que chama. É a larva dele. Que é maior que ele, inclusive, quando adulto. E que ela sai fazendo perfurações. Nessa região aqui, ó. No pseudocaule. O pseudocaule é o falso caule da bananeira. E a gente tem duas metodologias de monitoramento. Para favorecer o controle. Você pode fazer o caule. O corte no pseudocaule. Isso aqui é para fim de demonstração. A gente costuma usar, na verdade, quando a gente faz a colheita. A gente vai colher o cacho. Aproveita e corta o pseudocaule. A gente faz um corte nele. Lembrando uma telha. Mais ou menos desse tamanho. A gente faz o corte no meio dela. Divide aqui em duas partes. Essa parte central do pseudocaule. Ela vai ser usada para atrair a fase adulta da broca. Que é o moleque da bananeira. E como que a gente faz? A gente coloca próximo. A planta. Virada com a parte central. Com o miolo para baixo. E aí. Diariamente você chega. Faz a verificação. Geralmente o inseto vai estar por aqui. Aí você vem e destrói. Retorna com ela para o local. Uma segunda maneira. De se fazer o mesmo processo. Que a gente chama. Tipo queijo. A gente deixa. Uma área do pseudocaule. Faz um corte. E desloca aqui a parte de cima. Ela vai ficar solta. Você coloca de volta. E aguarda aí até o dia seguinte. Dia seguinte você vem. Faz a verificação. E coleta os insetos que estão aqui. E destrói. A bananeira. Por ser uma planta rústica. Ela favorece bastante. A alimentação das pessoas. Das famílias. Porém interessante. Que a gente. Faça o manejo dela. Não é porque ela é rústica. Que a gente foi deixá-la abandonada ali. Não. Ela precisa também de um cuidado. De uma atenção. E uma outra coisa que vai favorecer bastante a saúde. É você ter uma diversidade biológica. Como aqui por exemplo. A gente tem aqui a mandioca. Tem a bananeira. Tem a palmeira. Isso facilita e contribui bastante para o equilíbrio ecológico. E assim a prevenção de disseminação de doenças. E assim a prevenção de doenças.